E quando é que a cerveja está carbonatada? Quando ocorre o equilíbrio de pressão. Quando aquele CO2 que foi jogado lá dentro, ele carbonata a cerveja, ele entra na cerveja, e aí a pressão exercida pela cerveja carbonatada equipara com a pressão exercida aqui pelo CO2 e eles entram no equilíbrio. Então, vamos entender aqui algumas coisas. Quando a cerveja está ali a zero grau centígrados e está sem nada, você acabou de fechar o barril, a pressão desse líquido é zero. E você vai lá e coloca, por exemplo, 2,5 volumes de CO2. Abriu ali a sua válvula regulada, por exemplo, em 2 kgf e entrou aquela quantidade de gás lá dentro. Então, a força do CO2 exercendo sobre a cerveja é maior do que a força da cerveja aqui exercendo sobre o CO2. Então, esse CO2 vai começar a solubilizar e a pressão total aqui do teu barril vai começar a diminuir. Quando você colocou lá 2 ou 3 kgf e vai balançando, ele vai dissolvendo, a pressão total desse barril vai diminuindo, 3, 2,9, 2,8, até ficar, por exemplo, 1, 0, qualquer coisa, kgf, que foi quando esse CO2 se solubilizou lá dentro e diminuiu a pressão. Entenderam? Então, na medida que a gente coloca CO2, a pressão aumenta muito e, na medida que esse CO2 vai carbonatando a cerveja, se não tem mais CO2 aberto, ele vai diminuindo a pressão até que se estabilize. Então, algumas informações interessantes aqui. Quanto maior a pressão, mais rápido o carbonata. É óbvio, quanto mais CO2 eu botar aqui fazendo pressão nesse líquido, mais rápido ele vai carbonatar. Quanto maior o headspace, quanto maior for esse espaço aqui, mais CO2 vai caber dentro do barril e mais rápido vai carbonatar. Também mais CO2 tem lá, mais fácil ele solubiliza e menos cerveja é necessária também para ser carbonatada. Por isso que quanto mais vazio, maior headspace, mais fácil você carbonata. Quanto mais gelada é a cerveja, mais solúvel é a relação do CO2 se solubilizar, mais fácil, mais rápido ele carbonata. Então, para você fazer uma carbonatação rápida e eficiente, você precisa de ter um headspace, você precisa de ter bastante pressão e você precisa de ter uma cerveja bem gelada. São esses aqui os três pilares para você fazer uma boa carbonatação. Quanto a gente gasta de CO2 para carbonatar? Eu tenho lá o meu cilindro de CO2 que tem dois quilos de CO2. Beleza, eu tenho dois quilos lá dentro, desses quilos, desse peso em CO2, quanto que eu gasto para carbonatar. É bastante simples essa conta, né? Um volume de CO2 equivale a duas gramas de CO2 por litro. Ou seja, para cada litro de cerveja que você tiver, como ele é proporcional, para cada litro de cerveja, você precisa de duas gramas de CO2 para carbonatar ela com um volume de CO2. Então, vamos ver esse exemplo prático. Eu tenho lá 20 litros de cerveja no meu barrilzinho, ele está a zero grau centígrados, e para essa cerveja, esse determinado estilo, eu olhei lá na minha tabela, e ele está me pedindo 2,5 volumes de CO2 para eu carbonatar essa cerveja. Então, quanto que eu preciso? Então, eu vou pegar 20 litros, vou multiplicar por 2,5 volumes, que é o que eu preciso, e vou multiplicar por 2 gramas de CO2, que é o quanto ocupa por volume. Então, 20 vezes 2,5 vezes 2 vai dar igual a 100 gramas de CO2. Ou seja, para eu carbonatar um barril de 20 litros a zero grau centígrados com esse tanto de volume, eu vou gastar 100 gramas do meu CO2. Se fosse uma PET, é só você fazer uma regra de 3 aqui, a PET de 2 litros é um décimo desse valor, então, a PET vai dar 10 gramas de CO2. Beleza? Esse é o quanto de CO2 que você gasta. Daqueles 2 ou 4 quilos de CO2, é isso aqui que você gasta por recarga, e aí você pode também contabilizar quantas recargas você consegue fazer para poder estar carbonatando a sua cerveja. Lembrando que esse dado é só da carbonatação, esse dado aqui não fala sobre a função de expurgar a cerveja, de extrair a cerveja do barril para servir, que é muito, muito menor. Aqui a gente está falando apenas da parte de carbonatação, onde a gente consome bastante mais CO2. E aí, uma dica que eu deixo aqui é que você pode usar uma balança para estimar o quão carbonatada está a cerveja. Então, você deixa ali, por exemplo, uma carbonatação lenta, o teu barril está dentro ali da tua geladeira, o teu cilindro de CO2 está fora, você simplesmente pesa esse cilindro exatamente quanto ele tem antes do início da carbonatação, abre ali o CO2, deixa regulado e deixa passar os dias, e você vê ali se passou, por exemplo, já 100 gramas de CO2. Quando eu te passar mais ou menos 100 gramas de CO2, você vai ver que para esses 20 litros você conseguiu já carbonatar essa cerveja. E aí, você pode adequar essa regra para o volume que você carbonata, para a pressão que você carbonata e para a temperatura da tua cerveja de carbonatação, beleza? É uma dica aí para você estimar quando que ficou pronta a carbonatação da tua cerveja. Um pequeno alerta em relação às altas atitudes, onde a carbonatação será mais acentuada, né? Então, aqui tem um exemplo, olha, uma cerveja que foi envasada ao nível do mar, ela recebeu uma perversão lá ao nível do mar, né? E quando ela foi aberta em Brasília, por exemplo, que estava a 1.100 metros, a pressão atmosférica de Brasília é muito menor do que a pressão ao nível do mar. Ou seja, a cerveja vai aparecer em Brasília 16% mais carbonatada do que se você estivesse abrindo essa cerveja lá ao nível do mar, beleza? Situações de carbonatação. Vamos pegar aqui três situações para você fazer a carbonatação, para você entender bem e ver os riscos e características. A primeira delas é onde você tem um barril com pouquíssima cerveja, né? Você tem bem pouquinho lá e um headspace muito grande. O que vai acontecer? Quando você jogar o CO2, você vai ter uma quantidade muito grande de CO2 e esse CO2 vai tentar entrar todo dentro dessa cerveja. Então, você vai ter uma carbonatação extremamente rápida, mas você tem um risco muito alto de supercarbonatar essa cerveja. Então, você consegue ter a eficiência muito grande, mas é perigoso porque a sua cerveja pode ficar muito carbonatada e aí ou vai sair só espuma ou você vai ter que expurgar o CO2 depois dessa cerveja. Então, não aconselho fazer esse tipo de recarga aqui, a não ser que você esteja muito ciente e já tenha a prática de como fazer, né? Situação ideal, né? Onde você tem a cerveja, tem um headspace de aproximadamente 10% e aí você coloca o teu CO2 aqui, faz a tua recarga e ele vai solubilizando na cerveja. Nesse modelo, você tem uma carbonatação relativamente rápida ideal e de pouco risco. A última situação é quando você enche o teu barril até a boca, não deixando headspace nenhum. E na hora que você coloca o CO2, você tem um espaço muito pequeno para entrar o CO2 lá. Nesse momento, a tua carbonatação vai ser muito, muito lenta, mesmo balançando, você quase não tem CO2 ali para entrar. Então, demora demais, né? Pode levar até uma semana para carbonatar e vai ser difícil você ajustar com precisão fazendo uma recarga rápida, né? Você vai conseguir uma pressão melhor, uma precisão melhor se fizer uma recarga lenta aí, né? Uma carbonatação lenta, beleza? Então, recomendo sempre que vocês utilizem este tipo de modelo deixando aproximadamente 10% de espaço aí para a entrada do CO2. Esse slide aqui, eu te dou uma dica sobre barris, né? Os barris de volumes maiores, 20, 30, 50 litros, eles têm um fundo câncavo. E esse fundo câncavo, ele dá pouco desperdício. Vou te explicar por quê. Esse aqui representa um corte do barril e esse aqui é o sifão por onde a gente extrai a cerveja. E aí, na medida que o líquido vai saindo, né? Ele vai entrando por aqui até chegar aqui no final, onde a cerveja fica aqui no meio, né, dessa parte câncavo e aí não consegue mais aspirar aqui pelo sifão. Então, os barris grandes, a gente tem um desperdício bem pequeno, em torno de 200 ml, representando apenas 1% aí da quantidade de cerveja que é plenamente aceitável. Já esses barris menores, de 5, 10 e 15 litros, ele tem um fundo convexo, tá? O que que acontece? Quando o sifão entra lá dentro, tem duas, uma grande área em volta onde ele fica retido cerveja. E aí, na maneira original desse tipo de cilindro, você tem um desperdício muito grande, na ordem de 700 ml de desperdício, gerando aproximadamente 7% de desperdício. É bastante coisa, né? Já que você tem lá um cilindro lá de 10 litros, está perdendo 700 ml, é muita coisa. Se você tem, então, de 5 litros e está perdendo 700 ml, poxa, sobe para 14% aí de desperdício. Um desperdício muito grande a ser considerado. Então, o que que eu te recomendo, né? O que eu fiz, eu vou mandar fotos e vídeos depois, é fazer um corte no sifão, tá? Corto aqui esse tubo de aço, eu faço um corte, e coloco uma mangueira, um pedaço de mangueira de silicone reto, um pouquinho mais do que o fundo. Quando eu aperto esse sifão aqui dentro, essa mangueira, ela vira e vai para o canto, e aí ela consegue pegar toda essa cerveja aqui da borda. E aí, o meu desperdício cai absurdamente, e eu tenho tido aqui na minha casa em torno de 100 ml de desperdício, que eu volto a ter apenas 1% de desperdício, que é bem melhor dessa situação. Então, eu te recomendo aí, se você utiliza barris pequenos de 5, 10 e 15 litros, e o fundo dele é um fundo convexo, como esse, que você faça o corte e coloque mangueira de silicone. Mais para frente aí, colegas, eu vou mostrar na aula prática como isso é feito. Música Legenda Adriana Zanotto